Terça-feira ensolarada e com altas temperaturas em todo o Grande ABC. Podemos ver nas imagens do satélite que é uma frente fria na altura do Paraná que deixa o céu com bastante nebulosidade sobre o estado de São Paulo. Porém, não vai provocar chuva por aqui e a tarde de hoje será de calor. A máxima chega aos 26 graus em Santo André e 27 graus na capital paulista. Fica aí o alerta para bastante hidratação, já que a umidade do ar vai ficar baixa na tarde de hoje. A madrugada da quarta-feira será com temperaturas amenas na casa dos 17 graus em Mauá e 18 graus na capital paulista. Durante a tarde o sol eleva as temperaturas e a máxima chega aos 26 graus em Diadema e 28 graus na capital paulista. Eu sou Aline Cardoso, da Somar Meteorologia para o Diário do Grande ABC.